Música O valor de produção da agricultura brasileira cresceu mais de 8% em 2014, chegando a 251 bilhões de reais. Os dados são de pesquisa do IBGE sobre a produção agrícola municipal, que investiga 64 produtos de lavouras de todo o país, com detalhamento por município. A soja, o café arábica e o algodão herbáceo foram as culturas que mais contribuíram para o aumento do valor de produção. A soja, por exemplo, bateu recorde no aumento da produção, com quase 87 milhões de toneladas em 2014. A pesquisa completa pode ser encontrada no portal do IBGE na internet. De Brasília, Sumaya Vilela. Música Música